Olá, tudo bem? Meus amigos e amigas do grupo Orquidioterapia. Estou aqui, muito feliz por hoje estar novamente, me fazer chegar à casa de vocês, compartilhando conhecimentos, passando energias de um bom vício, que contagia a todos nós de uma maneira saudável, que são o cultivo das nossas orquídeas. E hoje, então, o que nos veio trazer a fazer esse vídeo, nada mais, nada menos do que há três anos atrás, a gente falava muito e até plantava orquídeas em carbono. Então, hoje, por ter acontecido um pequeno deslize, um pequeno desastre que às vezes acontece, com nossas orquídeas, a gente resolveu fazer um vídeo mostrando para vocês aquilo que eu falo desde o início do nosso trabalho, sempre pensando no melhor de vocês, no bem-estar de todos, como cultivar orquídeas e tudo mais, o que a gente deve colocar nelas e como plantar. A gente pensou em vocês rapidamente e queremos fazer o vídeo hoje mostrando daquilo que a gente fala, a realidade, para vocês verem de perto como a gente faz o trabalho sério e com todas as dicas que a gente dá, vocês podem seguir, que vocês não vão errar o passo, mas dentro daquilo que a gente fala, que a gente mostra, que a gente comenta e tudo mais. Então, hoje, nós vamos falar das orquídeas que são as intermédias, que faz parte das cateleias, mas elas são as intermédias. Qual a diferença dessas duas plantas? Essa aqui, para vocês verem, essa aqui também, que é a nossa matriarca, como se diz, né? E essa aqui é uma cor diferente, são as intermédias. O que que diferencia de uma para outra que, na maioria das pessoas, quando começa a cultivar, pensam que são todas iguais no plantio, no cultivo, de colocar na árvore e tudo mais. Elas têm alguma coisa em comum sim, mas essas essas aqui, ó, essas são as cateleias, vejam a diferença, né? Delas de uma para outra. Essas aqui são cateleias, e essas exigem mais, que a gente coloca casca de pinos junto no substrato dela, que seria algo de, assim, um produto de madeira, para igualar ela mais perto da natureza. Essa aqui, também, vamos colocar aqui de lado, para não atrapalhar. Essa aqui também é uma cateleia, tá? Elas têm outros nomes também, mas é a cateleia mais, mais assim, mais grande, ela exige mais, um pouquinho mais de cuidado junto do seu plantio, tá? Agora vocês puderam observar a diferença que tem da cateleia para a intermédia, olhem o tamanho de uma até para a outra. O que eu sempre digo, e desde o início eu venho falando, quem é iniciante, quem gosta de plantar a sua orquídea numa árvore, ou está iniciando a plantar, vamos começar sempre com essas ali, tá? Essas ali são as intermédia, elas são mais rústicas, elas se adaptam mais ao tempo, qualquer clima para elas, elas aceitam, seja frio, seja calor, todas, para todas, elas servem para todos os lugares onde a gente quer cultivar elas. E essa aqui, que a gente fez um vídeo, vocês devem ter lembrado, para quem vai assistir ou quem já assistiu, deve ser lembrado do vaso e da flor dela, né? Ela floresce todo ano, a gente já tem feito vários vídeos com ela, tem ali perto de 10 mil, milhões de visualizações, né? Desse único vídeo dela plantando no carvão. E hoje então, como ela está com o vasinho todo esfarelado, quebrado, aqui ó, vocês podem ver, né? Hoje eu quero fazer o que com isto, para nós completar esse vídeo, que há 3 anos atrás, a gente cultivou ela, mostrou ela, que aqui dentro desse vaso, ela já está há 5 anos, por ali mais ou menos. Agora, ele está quebrado, mas eu devo ou não devo replantar ela, quando ela está com flor. No último caso, se acontecer algo, que ela caiu ou se desmontou, saiu fora do vaso, coisa assim, que quebrou, que caiu, que geralmente elas gostam de estar pendurado, isso também é o segredo delas, elas gostam de estar pendurado ou plantado na árvore. Aqui ó, a gente quer mostrar para vocês o que eu digo, como é que, ó, ali, já, o que que é que está plantado? Como eu disse, brita, né? Alguma coisa em isopor, mas pouca coisa. A gente colocou brita no fundo do vasinho, para que ela fique mais firmezinha, mais, o vaso fica um pouco mais pesado. Aqui vocês podem observar, não tem substrato, é só carbom mesmo, ó, para vocês. Quero que vocês olhem de perto, e aqueles que acreditam no nosso trabalho, meus parabéns, a gente agradece sempre. E aqueles que ainda duvidam, que por, por as vezes, por achar impossível isso ser feito, Às vezes, a gente mesmo tem a sua dúvida, e por isso a gente faz elas, acontecer na prática, os nossos vídeos, para vocês tirarem essa dúvida de vocês, tá? Ali está só no carvão, o que que nós vamos fazer com ela hoje? Como ela está já mal de vasinho, não podemos mais pendurar ela, que ela estava acostumada, sempre está pendurado. Então, hoje nós vamos tirar ela do vasinho. Olha aqui, ó, é brita e carvão, é só que ela tem ali. Agora, para nós fazer um pouquinho mais leve, um pouquinho mais leve o nosso vasinho, no próximo plantio dela, a gente colocou, ó, brita no fundo, para a drenagem, e para ela ficar um pouquinho mais firme. Agora, nós vamos pôr isopor, não precisa nem tanto, vamos colocar isopor. Aqui nós temos o carbão, mas primeiro nós vamos fazer uma faxina de leve nela. Vamos tirar mudas, não vamos tirar, porque daqui a gente até já tirou umas mudinhas, que às vezes as pessoas querem. Aqui, ó, vocês podem ver, isso aqui é normal, quando ela começa a crescer para um lado, ela vai se desfazendo das raízes e elas vão murchando e apodrecendo. E é bom cinco anos dentro desse vaso, dentro do carbão e da brita. Então, eu acho que é nada mais, nada menos do que nós dar um pouquinho, não muito, só tirar as raízes que estão mais, é, já apodrecidas ou secas. Para cá, a gente pode observar, a raiz dela ainda continua se desenvolvendo e tranquila. Nós não vamos limpar toda ela e não mexer, porque ela está com flor, né? Aqui do lado vem mais flores, tem mais uma haste que vai vir com flor. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos plantar ela, desculpe a bagunça, mas isto eu faço sempre questão de mostrar para vocês, do que aquilo que a gente vem falando, é o que estamos fazendo. Aqui dentro, eu passo o enraizador, o chá de canela que eu fiz hoje para enraizador, que a gente não fez, não cortou muito nela, só mesmo as podres, mas a gente vai passar o chá de canela nelas, né? Aqui, para deixar ela cicatrizada e vamos replantar ela. Vocês viram, observaram que a gente não mexeu muito nela, apenas tirou ela deste vaso aqui, que já deu o que tinha que dar para ela. Agora, nós vamos colocar carvão de novo, tá? Vamos colocar ela de novo no seu lugarzinho. Ah, e uma coisa, antes que eu esqueço para vocês, carvão e produtos químicos, vocês devem ter um pouco de cuidado, porque o carvão e produto químico, ele não se mistura, ele vai estragar ou vai queimar sua planta. Então, se vocês colocaram carvão, não colocam muitos produtos químicos nela. Pegue mais um produto natural e assim por diante, tá? Vamos plantar ela mais para cá, né? Aqui ela, o tombo que levou, deu uma cicatrizinha aqui, mas nós vamos deixar ela porque não vai para frente e deixar ela com a folhinha mesmo marcada, vamos deixar, tá? Aqui nós vamos plantar ela, deixar, como eu sempre digo para vocês, deixar essa parte aqui para que ela venha a crescer para cá e tenha seu espaço ainda para se desenvolver, mas vamos esperar mais cinco anos, tá? Agora, então, nós vamos aqui preencher com carvão. Então, vocês devem notar no barulho que é o carvão. O que é o carvão? Muitas perguntam assim, o carvão pode ser novo? Ele pode ser novo, sim. Pode ser carvão que já usamos? Pode ser também. Vocês sempre, nas duas hipóteses, vocês sempre lavam o carvão antes que vocês vão usar. Tanto ele novo, como ele já usado. Quando vocês usam ele, quando for usado, vocês deixam, depois que tiraram a carne, vamos supor que tenham feito um churrasco, alguma coisa com sal, vocês deixam sem a carne uns cinco minutos para ela agir e queimar aquela gordura, aquele sal, mais um pouquinho. Depois vocês vão, apagam o carvão, abraça, como se diz, né? O carvão e depois vocês vão, já podem utilizar. Se ele for carvão novo, o que vocês fazem? Vocês devem fazer ele em menores pedaços, tá? Não usem um pedaço muito grande. Esse aqui é um carvão usado. Vocês podem ver a diferença, ele por si, ele esfarela, a gente consegue esfarelar. Agora, quando ele for carvão novo, aí ele precisa de uma boa martelada para a gente conseguir fazer ele que seja em pedaços menores. Nunca bota pedaços muito grandes para a orquídea de vocês, tá? Não também o farelo, muito farelado, muito pequenininho, também não é bom. Mas os pedaços que seja assim, como vocês viram aqui, que a gente fez, é exatamente isso que vocês podem fazer. Vamos prender mais aqui, ó. Sempre plantar e deixar bem firmezinha no vaso, né? Também, se vocês querem, essa aqui é uma planta muito, que dá muito certo na árvore. Ela também floresce todo ano, sem vocês nem precisar adubar, ela vai se desenvolver. O que eu vou fazer agora? Agora botei o carvão, botei a brita, botei o isopor e larguei o carvão. Agora eu vou largar uma brita mais fina por cima, até para o próprio enfeite e deixar ela também mais segura com a brita. Porque toda orquídea, ela adora se fixar as suas raízes na brita quando ela não tem a madeira, a árvore para fixar suas raízes. Aí ela utiliza a britinha também para fazer esse papel. Aqui estamos nós, neste momento, junto de vocês, de uma maneira ou de outra, tirando suas dúvidas e mais uma vez a gente pede desculpa por não poder responder a todas as perguntas que vocês colocam para nós, mas a gente sempre, como eu digo, a gente une todas as perguntas e num só vídeo, a gente às vezes responde milhares e milhares de perguntas que vocês queiram saber, mas para isso vocês vão ter que acessar o vídeo acima, os vídeos abaixo, aí vocês terão o contato direto com nós, com nossos vídeos e tendo a sua resposta que vocês precisam neste momento que vocês vão cultivar as suas orquídeas e estamos aí. Feliz primavera, feliz aniversário dela, três anos nesse vaso aqui, fazendo vídeo para vocês e agora, a partir de hoje, nós vamos fazer nesse vaso aqui. Meu muito obrigado mais uma vez e um bom dia a todos. e um bom dia e um bom dia e um bom dia e um bom dia Legenda Adriana Zanotto